Olá pessoal do canal Engenharia na Prática Vou fazer uma pergunta para você Você gostaria de ter essa pressão? Ou você gostaria dessa pressão? Diferente, né? Então, qual pressão você gostaria de ter na sua casa? Aquela primeira ou essa daqui? Vem comigo que eu vou te explicar Vamos falar hoje um pouquinho a respeito de pressão A água que sai pelas suas torneiras Então, nós estamos aqui num pavimento térreo Aqui para cima nós temos a laje e a caixa d'água Então, vou abrir a torneira aqui para você ver a pressão que nós temos aqui Olha só a pressão Para você ter uma ideia Chega até a impulsar a água Vou abrir de novo Olha só Dá para você lixar Olha só, molha o banheiro todo Se você Então, de novo Olha, chega a impulsar Tanto o volume de água E agora Eu vou mostrar uma outra situação Agora Vamos ver essa daqui De novo Essa torneira aqui é um quadro de volta Estou abrindo até o final Não chega nem a espirrar Nem a fazer poça Aqui Diferente Né? Qual? Novo Completamente diferente Correto? Então, qual você gostaria de ter na sua casa? Essa pressão aqui Ou aquela primeira? Bom, vou te adiantar o seguinte Essa pressão aqui Ela está vindo da caixa d'água Abastecimento da caixa d'água Sistema de abastecimento via caixa d'água E aquela primeira O sistema está vindo do abastecimento direto da rua Tá? E aí Nós vamos agora subir Lá na laje Para eu explicar para você O porquê De nós termos essas duas diferenças de pressão aqui Bom, como eu te disse Nós temos aqui pelo menos Um metro Um metro e quarenta Quase um metro e meio aqui De coluna d'água Isso ajuda um pouquinho aqui na questão da pressão E aqui eu vou mostrar para você Por onde é que a água Ela está entrando Então ela está vindo lá Do canto Ela está entrando por lá Está fazendo a curva aqui Está vindo por aqui E ela chega nesse ponto aqui E ela está indo para o abastecimento da casa E para cá Ela está indo Naturalmente para o abastecimento aqui Da caixa d'água Caixa d'água de mil litros E está sendo abastecida Aí vem uma pergunta assim Bom Se a casa está sendo abastecida Pela água da rua Essa água aqui Da caixa d'água Ela está ficando parada Certo? Errado? Não Essa água aqui Primeiro que ela não pode ficar parada Ela tem que ter uma circulação E para isso ocorrer Nós fizemos o que? Nós ligamos aqui O lavabo Independente O lavabo Ele foi ligado Utilizando a água Da caixa d'água Para justamente Ter aqui o giro Ter a troca A água estar sempre movimentando O lavabo é usado todos os dias Então Essa água não fica parada Outro detalhe para mostrar para você Importante Como nós já frisamos aqui no canal Saída de água Curva longa Nada de joelho 90 Curva longa Curva longa Para você perder Menos carga Segundo detalhe Segundo detalhe importante Nós temos um respiro Aqui Dificilmente Os hidráulicos Deixam aí Um respiro Aqui Isso é bom Para quê? Para que você não crie Esse respiro aqui Você não cria Ar aqui dentro Da tubulação Então a água sai aqui E vai embora Ganha uma certa pressão E o ar Vai embora para o sistema Parecido aí com o sistema De ventilação Dos esgotos Então É sempre interessante Que no sistema De água Você deixe um respiro Alguns pontos Para você Ter Justamente Não acumular ar Não criar bolhas No escoamento da água E agora Você vai me fazer A pergunta Talvez principal Por que? Essa casa Uma casa Um sobrado Uma casa Em torno De 250 metros Ela está sendo Abastecido Com a água Da rua E não Diretamente Pela caixa D'água Que é O mais comum É o mais Indicado Temos aqui Duas justificativas Primeira delas Nós Dimensionamos Essa Esse sistema Para o uso Do pressurizador Ok? Como aqui A casa Ela tem Água quente Água quente Via sistema De gás Nós Aqui Utilizaríamos O pressurizador Você pode até perceber Registro aqui Registro aqui É o bypass O famoso bypass Que a maioria Que a maioria dos instaladores Hidráulicos Conhece Só que no meio Do caminho O cliente Desistiu Falou que não iria usar O pressurizador O curso da obra No final Apertou E ele não quis Fazer a compra Do pressurizador Aí Tivemos Tivemos Dois problemas Primeiro deles Que eu vou apresentar Para vocês Serve de experiência Até de dica Aqui para você Do canal Engenheiro na prática Toda saída Aqui da sua caixa d'água Onde vai abastecer O seu sistema Seja uma casa Terra Seja uma casa Um sobrado Mesmo que você Tenha aqui Mesmo que você Tenha altura De coluna d'água Sempre saia Com a tubulação De 50 Ok 50 Você sai Com a tubulação De 50 Vai Lá Para os pontos E lá Quando você Descer para as paredes Você deriva Geralmente Para 25 milímetros 3 quartos Só que aqui Como utilizaríamos O pressurizador A tubulação De 32 Ela é Suficiente Correto Só que Como eu disse O cliente mudou Não quis comprar E nós temos A tubulação De 32 Aqui Não dá para mudar Agora E instalar Toda de 50 Por isso Esse foi um dos motivos Que nós tivemos Que usar a água Da rua Para você Ganhar pressão Porque A tubulação Aqui De 32 Mesmo você Tendo Um metro Quase um metro e meio Ela não é suficiente Para dar Pressão Por exemplo Para Pressão suficiente Para casa E também A alimentação Da água quente Por isso Que tivemos Que usar Diferente A água Vina Direto Então Mais uma vez Repito para você Dica Toda vez Que você Sai Saiu da caixa D'água Saia com a tubulação De 50 Não use 32 Muito menos 25 Que você Vai perder Muita carga A não ser Que você tenha Uma garantia Que realmente Utilizará O pressurizador Mas eu garanto Eu repito E friso Para você Como experiência Para não correr risco Saia com a tubulação De 50 Então Mostrar para você Aqui Mais uma vez Curva longa Curva longa Todas as curvas Então Como eu te disse Mostrar mais uma vez A água está vindo Aqui Ela vem Curva longa Essa válvula de retenção Permite o fluxo Para cá Aqui é um registro E aqui é uma válvula de retenção Ela vem Então ela vem para cá Quando ela chegar aqui Essa válvula de retenção Não permita Que ela volta Para a caixa d'água Certo? Daí ela pega e vai E vai aqui Para os pontos De abastecimento Que eu vou mostrar Para você Ela agora Aqui ela está abastecendo Por exemplo Aqui nesse caso É o abastecimento De um dos pontos Então Olha Aqui é um ponto Não é um Estarecendo Curva longa Aqui um registro Uma dica importante Para você também Caso você precise Fazer uma manutenção Nesse ponto Você só fecha aqui Você para Somente Esse ponto aqui E aquilo que eu te falei Como eu te disse Para você garantir Vem com a tubulação Aqui De 50 E chega aqui Daqui para baixo Você sai com a tubulação De 25 milímetros Tá? Com a quente Todo o sistema ali Praticamente As ligações Água quente Está para lá Aqui o sistema geral Então é por isso Tá pessoal Que essa casa Ela tem o sistema De abastecimento Da água Da rua Então por exemplo Quando acabar O abastecimento Da água Da rua Acabou a água Da rua Por exemplo Faltou água O que acontece? O fluxo de água Para E naturalmente Aí parando Aqui A válvula de retenção Permite que a água Venha aqui Porque a água Ela está vindo aqui Ela está vindo aqui Está vindo aqui Está passando aqui Ela está ficando retida aqui Porque a válvula de retenção Não permite Quando essa água Da rua Parar aqui Não tiver mais água Naturalmente Essa água Que está na caixa parada Ela vai E vai abastecer os pontos E automaticamente Ela vai querer subir aqui Aí a válvula de retenção Vai fazer o contrário Aqui Ela não vai deixar Subir Assim Como hoje está aqui A água da rua Que está vindo aqui Ela não deixa ir para a caixa Aí praticamente É invertido o sistema Então É isso aí pessoal Uma dica de hidráulica Para vocês aí Dimensionamento Sempre é importante Temos alguns vídeos Aqui no canal Que a gente fala Sobre essa questão É importante Você se atentar A esses pequenos detalhes Que fazem Muita diferença No sistema Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau